Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o João Neto. Fala galera, Frederico. Nós também estamos ligados aqui na TV Superativa. Valeu? Aquele abraço. 102 FM Sertanejo, aqui comigo o João Neto e o Frederico. Olha gente, que prazer gente. A série é nossa. Obrigado a vocês pelo carinho, pelo convite. Aniversário bonito dessa cidade, hein? Coisa boa. Tudo bem? Bem demais. Melhor agora falando com vocês. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. Estamos muito contentes de estar aqui nessa data especial. E foi lindo, maravilhoso. Galera cantando tudo, a gente fica honrado com isso. Obrigado. Meninos, quantos anos aí de carreira, sem contar quando vocês cantavam ainda nas fraldas, né? Quanto tempo já? Esse ano a gente gravou o projeto do João Neto e o Frederico, 25 anos. A gente vai lançar agora as duas primeiras músicas do dia 12 de maio. E tá bem bonito, tá lindo. A gente tá super feliz de poder ter tido a oportunidade de escrever mais umas páginas na história da música brasileira, da música sertaneja. E esse ano completando 25 anos de muito trabalho, de muita luta, graças a Deus. Com a galera sempre cantando aquilo que a gente gosta de gravar e que deixa a gente muito feliz. E no começo vocês tiveram esse muito incentivo dos pais de vocês, né? E como que é importante os pais apoiarem os filhos, né? Ah, acho que pra gente foi bom demais, né? Quando a gente tem o apoio dos nossos pais e da família inteira, acho que a gente fica mais... Tem uma base mais forte, né? A gente, graças a Deus, foi assim. Todos eles, tanto nossos pais como a família inteira, sempre no topo. Pra que a gente chegasse onde a gente está. Então, ter esse carinho, ter esse apoio pra gente é fundamental, né? Construir uma carreira é muito difícil, né? Porque a gente vê que muita gente vem aí com uma música que faz aquele sucesso, só aquela música, e acaba. E vocês estão aí até hoje. É, acho que a partir do momento que a gente faz o que a gente gosta, com amor, com muito carinho, pensando em construir uma carreira, é diferente do que você pensar só hoje, né? A gente está aqui porque a gente ama isso aqui, a gente leva isso aqui como realmente um trabalho, não é como uma brincadeira. E é isso, acho que quando você faz com seriedade, faz com amor, as coisas vão acontecendo, né? Ao longo da estrada. Projetos ainda, pra esse ano? Pra esse ano, vamos trabalhar bastante, né? O projeto que nós gravamos agora, o João Neto fez de 25 anos. Tem muitas participações legais, reunimos lá a nata da música sertaneja, e tem muito trabalho. Esse ano é um ano de muita construção, de muita consolidação ainda, e vem muita moda boa a partir do mês que vem. Desse mês, né? De maio. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada a vocês, estamos juntos. Obrigada. 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 TV Superativa, a sua melhor companhia.